A Expo Paropeba começa nesta quarta-feira, dia 31 de maio, depois de mais de 10 anos sem ser realizada. A abertura dos portões será às 9 da manhã para início das visitações aos animais, fazendinha e estantes. A abertura para os shows será às 18 horas. As atrações desta quarta são Felipe Nogueira e Alexandre, DJ Gael e um dos mais aguardados, Clayton e Romário. Os portões fecham às 3 da manhã. Toda a programação da Expo Paropeba é gratuita.